A ação social de distribuição de peixes durante a Semana Santa é uma tradição na ilha e este ano ocorreu em parceria entre o Poder Público, Companhia Nacional de Abastecimento Conab, Colônia de Pescadores Z17, Empresa de Beneficiamento Pesqueiro e Entidades Sociais. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a distribuição deve atender aproximadamente 7 mil famílias carentes em situação de vulnerabilidade e risco social do município. Estamos priorizando essas famílias, famílias que são acompanhadas pelos CRAs, pelos serviços de convivência, estão recebendo uma carteirinha, nessa carteirinha vai a data, o pescado que estão recebendo e a assinatura. Mas nós temos uma melhor organização nesse ano na entrega do pescado. Segundo o presidente da Colônia de Pescadores Z17, foram adquiridas a produção de 125 pescadores locais, sem a necessidade de intermediários, com recurso de mais de 90 mil reais. A Colônia de Pescadores, ela organiza todas as entidades e organiza todos os pescadores exatamente para efetivar a compra. Nossos pescadores foram adquiridos e armazenados durante esse período no frigorífico e nós estamos, a partir de hoje, já atendendo as normativas do Ministério da Agricultura e Pecuária, que são exigidos pela CONAB. Ou seja, o peixe está chegando aqui depois de lavado, higienizado, frigorificado e em condições de higiene inspecionada pelo Sistema Federal de Alimento. Durante o recebimento do pescado, algumas filas foram formadas nos pontos de distribuição. Porém, nada que desanimasse as famílias que garantiram o cardápio para a Semana Santa. É muito bom para a gente, quando a gente não tem dinheiro e graças a Deus que Deus mostra para nós e dá força para nós. Quando eu chegar em casa eu vou cuidar, vou botar um pouco no sal, outro eu vou guardar, outro eu vou comer, assado ou cozido. A Secretaria Municipal de Assistência Social programa uma próxima distribuição de peixes para o dia 19 de abril.